Isso é Toque 10 na Márcia Sucesso, Malu, Batidão, Simone Mendes Todo mundo falou que o nosso amor Era prazer demais e não era capaz mais Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem E eu acreditei e por nós dois lutei E eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Isso é Toque 10 Era tocando o seu coração Que é o Mix Estúdio Que é a Fábrica Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu acreditei e por nós dois lutei Eu e você contra o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Daqui pra sempre é só eu e você contra o fim dos tempos Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Chama de sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque 10 É mais uma composição minha Pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou Põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Pai veja que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes com a gente não tem fim Às vezes com a gente não tem fim Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue ou de touca Você de jaqueta São da cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com a gente estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque 10 na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver já fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes com a gente estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Cansado de abrir botão de roupa E descer clé de calça jeans ator Chega uma hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo à noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Esse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Desse mundo de trança que vai Desse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar Mas sem limite É mais uma É mais uma É mais uma da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adiantar eu passar o rodo Se esse rodo à noite não estuga Meu choro Agora eu só entrego meu corpo Pra quem vale a pena ter de novo Eu sei que o amor existe Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu sei que o amor existe Nesse mundo de trança que vai Eu só quero uma trança que fique Eu quero amar Mas sem limite Eu só quero uma trança que vai Eu só quero uma trança que vai Eu só quero uma trança que vai Um abração pros meus caminhoneiros Estamos juntos Minha cidade é a praça O memorial do Jacobinho Orei, encontrei Teu amor Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou passado noturno Quero ser meu pai Procuro entender Por que Eu sem você já não durmo E nem sei voar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Procurei Encontrei Encontrei Eu amo Minha cara à metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou Minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno E nem sei voar E nem sei voar Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno E todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo Todo dia eu chamo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Amo o tempo inteiro Viver meu roteiro Só você Isso é toque 10 Tá focando o seu coração Seu coração Só teu abraço Tenho o tamanho certo Onde eu me acho Me encaixo E me perco Teu beijo Desenta os meus segredos E eu me entrego Me reto Ao desejo Tô viciado No teu beijo É linda a pele Pega fogo O teu prazer É me deixar louco Mas quando você Vem é bom demais A gente faz amor E eu quero mais Mas quando você Vem é só saudade 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 Mas quando você Vem é bom demais A gente faz amor E eu quero mais Mas quando você Vem é só saudade 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 Sou teu abraço Tô viciado no teu beijo Pela ira a pele pega fogo O teu prazer me deixa louco Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Mas quando você vem é bom demais A gente faz amor e eu quero mais Mas quando você vai é só saudade, 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 saudade Diretamos de covarde Isso é Toque 10 na máxima Sucesso, Malu, batidão Todo mundo falou que o nosso amor Era pra esbeu demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Esse é meu Seu Toque 10 Pra tocar no seu coração Que é o Mix Estúdio A Fábrica Alô, Rei Magmaranjo, meu irmão Vamos abraçar pra turma do Reinação Escutando a pressão mundial Tamos de outro, meu irmão Esse é Toque 10 E o Moral de Jacobina Todo mundo falou E o nosso amor Era pra espelho demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem E eu acreditei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo O olho onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Chama de sua na fábrica Chama de sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu No seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga Outro faz as pazes Quando um altera a voz Outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso é toque 10 É mais uma composição minha Pra tocar no seu coração E para com isso Lembra o que a gente combinou Se um briga Se um briga Outro faz as pazes Quando um altera a voz Outro dá uma de covarde Eu sei que o dia a dia desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Pra que brigar amor Lembra dos perrengues que a gente já passou Põe na balança o que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar amor A gente junto é um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes esconde estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma aula de brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue ou de touca Você de jaqueta Só na cidade toda a madrugada A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes esconde estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma aula de brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Isso é toque 10 na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Eu bem quando chegava e veja fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes esconde estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma aula de brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Oh menino lindo Eu quero te ver Oh menino lindo Eu quero ficar com você Você tem cheiro de chuva Os lábios de mel Ventes de marfim Você é meu troféu Quando eu penso em você Eu jogo tudo para o ar Eu perco até o apetite Eu paro de estudar Eu viro fera Com garras de leão Só em pensar que tem Outra no seu coração Oh menino lindo Eu quero te ver Oh menino lindo Eu quero ficar com você Eu quero ganhar seu carinho Eu quero conquistar seu amor Eu vou dormir em seus braços E sentir seu calor Com você tudo é lindo Eu vejo o colorido das flores Com esses cheiros de chuva É título desse amor Oh menino lindo Eu quero te ver Oh menino lindo Eu quero ficar com você Oh menino lindo Eu quero te ver Oh menino lindo Eu quero ficar com você Você é meu grude É o meu ferrugem Eu sou o teu chulé Sua sangue suga Quebisga e gruda E não largo o teu pé Eu te admiro Ver o teu estilo O jeito de ser Quando está amando Fica provocando O jeito de querer Se a gente briga Bate ou apanha Mas ninguém se arranha Eu fico assim Eu digo que não te quero E você provoca E vai atrás de mim As vezes eu fico pensando Se amor assim pode ser normal Porque por onde eu passei Eu nunca encontrei Um amor igual Eu estou desesperada Louca, apaixonada Medo de te perder Você é manhoso Lindo e carinhoso Eu só quero você Você é meu homem Cheio de ciúme Louco de paixão Faz-me sentir mulher É tudo o que eu quero A você eu entrego O meu coração Música O Grude Compositora Zildeni Silva